110 anos de história, um passado que nos orgulha, de muita responsabilidade, de muito desempenho, vencer dificuldades, ultrapassar contingências, assegurar que a comunidade onde o Marítimo Sincer vê respondido aos seus anseios, 20 modalidades executivas, uma fundação, uma escola, a garantia de que o empenho de toda a comunidade maritimista se revê nos desafios que se vão colocando, que se empenha em encontrar soluções, um clube com vitalidade, com objetivos, com responsabilidade, e, portanto, um clube que, no fundo, vai muito para além do desporto, faz desporto, faz desporto de espetáculo, mas muito preocupado também a se inserir e responder aos anseios de toda uma comunidade e afirma a nossa realidade, a nossa imagem e projeção da nossa região e solar, um símbolo da Madeira e, portanto, que também afirma a nossa identidade regional. Uns parabéns ao Marítimo. A garantia de que estaremos todos empenhados em encontrar as melhores soluções e ultrapassar as dificuldades e os desafios que são colocados permanentemente, contamos, somos todos, uma grande comunidade, uma grande massa associativa, uma grande massa que se revê na Associação Clube Suporte Marítimo da Madeira e que, no fundo, garante que todos juntos vamos conseguir manter e encontrar os desafios e ultrapassar os desafios, com orgulho naquilo que fizemos, naquilo que somos, nestes 110 anos. Clube Suporte Marítimo da Madeira e que, no fundo, garante que todos os desafios e ultrapassar os desafios e ultrapassar os desafios e ultrapassar os desafios.